Quando você fala da ditadura em São Paulo, por exemplo, para pegar um exemplo clássico da literatura aí, você vai falar sobre algumas atividades partidárias, você vai falar sobre aqueles grupos de guerrilha, luta armada, você fala sobre repressão, tortura e assim por diante. São os temas clássicos que envolvem a ditadura e que está consignado em uma literatura enorme, com trabalhos extraordinários, muito bons, e que hoje inclusive se expande. O Fico está com uma pesquisa maravilhosa agora em andamento e outros trabalhos. Tem autores já renomados, mas quando a gente fala do interior do Brasil, isso muda muito. O Brasil é muito grande e é muito diverso. Então quando você vem para a Amazônia Legal, que diga-se de passagem, é uma recriação do período para o que Vargas já tinha feito em uma outra ditadura. quando você vem para a Amazônia Legal, os impactos são outros, né? Os impactos são outros. Existem outras possibilidades, outras de entendimento, de análise. aqui, por exemplo, a grande história de guerrilha é a da Araguaia, no sul do Pará. Guerrilheiros, conheci pessoas que participaram da luta armada. Você tem alguns nomes aqui no Mato Grosso. Tem a Jane Vanini, que era de Cáceres e que foi para São Paulo participar da atividade guerrilheira e depois vai para o Chile. Ela morre no Chile, inclusive. Tem uma dissertação de mestrado feita por uma professora da Unemate sobre a Jane. Ela é o nome conhecido de pessoa que participou e tal, nacionalmente, desse processo. Mas esse não é o aspecto mais marcante da ditadura no Mato Grosso. O aspecto mais marcante é o conjunto de políticas desenvolvidas pelo Estado Militar para fazer aquilo que o Golbery, já desde os anos 50, chamava nos seus textos de... Ele tinha uma terminologia muito peculiar para falar disso, né? Ele falava em tamponamento do ecúmeno. Ele usava essa expressão que, no final das contas, ele faz um conjunto de... Ele faz uma cartografia da Amazônia, do Brasil todo e da Amazônia. O Mato Grosso, antes da divisão, já aparece com mais ou menos o que é o Mato Grosso atual, né? A divisão acontece em 77. Já aparece mais ou menos o que é o Mato Grosso atual e ele coloca como a área mais sensível. E aí, naquela época, os anos 50, Guerra Fria e tal, ele fala do risco de invasão, da fragilidade, do perigo comunista, que é um discurso que durante a Guerra Fria foi muito forte, né? E ele recomenda, né? Tem uma literatura que, inclusive, é estrangeira, que esse grupo de estudiosos da Escola Superior de Guerra lê e dá muito crédito para eles. Tem um pesquisador que escreveu, nos anos 20, ele escreveu em 29, foi publicado o livro dele, chama... Inclusive, a coleção brasiliana chegou a publicar uma tradução para o português, né? Do texto dele. Tamanha importância que foi dada, porque esse cara dizia, né? Ele chama Roy Nash. O Roy Nash, ele é um daqueles... E lá nos anos 20, ele dizia que países pobres, miseráveis no mundo, tipo a Índia, China, era um problema, superpopulação, e acaba se tornando um desafio insuperável. E que se o Brasil não ocupasse a Amazônia, ele seria obrigado a receber a população destes países pobres aqui, né? Eu não sei de onde esse cara tirava isso, o tamanho da China e o tamanho da Amazônia. Ele falava, inclusive, dos planaltos da região do interior da Argentina do mesmo jeito. E os militares davam muita... Inclusive, o Golbery cita textualmente o Roy Nash num texto dele, e o primeiro-ministro do interior da ditadura, em 1960 e 1970, ele escreve um texto que está publicado pela Biblioteca do Exército num encontro que acontece no Rio de Janeiro, num lugar chamado Casa do Estudante, ele escreve um texto, primeiro é a conferência dele, depois ele publica isso, onde ele cita a Roy Nash textualmente essa passagem especificamente, justificando aí já com o ministro, justificando o que está sendo feito. Então, foi criado o Banco da Amazônia, na verdade, já havia algumas instituições, elas foram, enfim, reorganizadas, né? Foi criado o INCRA, a FUNAI foi, né? Também, SPI para a FUNAI. Então, são... E aí são criados vários projetos, o plano de desenvolvimento da... Tem um conjunto de agências e programas que são desenvolvidos para lastrear isso. Então, toda uma legislação que dá subsídio, que favorece a aquisição de terras. E talvez, no caso do Mato Grosso, a medida mais sensível tenha sido aquela que foi provocada pelo Albuquerque Lima, né? Esse primeiro-ministro do interior, que determina que 100 quilômetros às margens de cada rodovia federal construída em construção ou planejada se tornasse competência do governo federal. Então, para o Mato Grosso, isso significou praticamente retirar da competência do governo estadual a condição de fazer uso desse estoque de terras públicas, né? Havia já muita propriedade, porque nos governos anteriores, né? Antes de 70, durante a década de 60, inclusive, muitas dessas terras foram vendidas pelo governo do estado. Isso vendido, década de 50, né? Para ajudar a financiar o estado. Muita gente comprava e não fazia uso delas, inclusive. Elas ficavam lá. Inclusive, um problema grave, né? Que vai aparecer no Mato Grosso durante a década de 70, é o que se chama de beliche imobiliário, né? São títulos sobrepostos, porque as terras são compradas, vendidas, mas não há um trabalho de demarcação cuidadoso, inloco e tal. Então, isso acaba trazendo problemas no momento em que elas forem efetivamente ocupadas, né? Tem um relato de um banqueiro, dono do Banco de Trébito Nacional do BCN, o Armando Conde. Ele publica um livro chamado A Riqueza da Vida. É uma biografia dele, né? Francamente, não vale muito a pena ser lida, mas por dever de ofício, eu tive que ler os capítulos onde ele fala do momento em que ele vem para a Amazônia. E ele explica, ou tenta explicar, o que acontece quando ele vai demarcar a área da terra que era dele. Ele compra uma fazenda que ele vai chamar de Codeara, Companhia de Desenvolvimento da Amazônia, Companhia de Desenvolvimento da Araguaia, né? Duzentos e tantos mil hectares, lá no extremo nordeste do Mato Grosso, né? E a terra está sobreposta na terra de outras pessoas. Aí ele tenta explicar que a demarcação de uma é pelo norte magnético, da outra é pelo norte real. Enfim, ele tenta explicar porque que isso está assim. Mas isso está assim porque essas terras foram, nas décadas anteriores, vendidas sem que houvesse uma demarcação in loco, papel, né? E as pessoas, muita gente comprou essas terras e nunca ocupou efetivamente. Quando elas começam a, de fato, interessar e a serem ocupadas, sobrepondo a área de ocupação originária, com povos indígenas, com assentamento, curtelas que resistem a populações tradicionais, etc., essas populações são expulsas ou empurradas a outros lugares. e os impactos disso no Mato Grosso são conhecidos, né? Então, esse é um aspecto que, para nós aqui, ele é central. Falar em ditadura do Mato Grosso é muito mais falar desse processo, dessa intervenção de políticas públicas do governo ditatorial sobre essa terra, do que falar nas outras, em outros impactos. Assim, veja, eu não estou ignorando que, por exemplo, aquela intervenção que o Rodrigo Pato estuda nas universidades, a universidade aqui, ela é criada em 70. ela tem dentro dela um braço que é uma, como é que é o nome? Agência de assessoria, agência de segurança interna, me perdoa, eu não vou lembrar o nome correto agora, mas tem uma sigla pequenininha, que significa o seguinte, o SMI bota uma pessoa dentro da universidade para olhar se não tem atividade subversiva aqui dentro. Então, tem aqui um relato de um estudante que foi preso, que foi torturado, mas em relação a este outro evento, esses são eventos, até pela data de criação da instituição, né? E pelo fato do reitor ter sido nomeado pelo governo militar, etc. Então, isso tudo já dava, já dá uma outra dimensão para isso. Eu, essas políticas não, elas são tão substanciais que elas ajudam a fazer o Mato Grosso hoje. Na época da Comissão da Verdade, se quis criar uma comissão aqui e ela não prosperou, a comissão não foi para a frente, quando se foi procurar documentos, no Brasil inteiro se fez isso, levantar a documentação dos dois, e esse foi um trabalho importante feito nos anos, depois de 2010, né? Até 2014, né? Que foi um trabalho interessante que foi feito. Um ex-aluno meu que trabalhava no Arquivo Público, que trabalha no Arquivo Público daqui, o Hilário, ele encontrou alguns documentos, mas são poucos. Acho que eu tenho impressão, que agora lembrar de cabeça isso depois de tanto tempo, mas acho que foi uma dúzia de cópias de documentos que ele encontrou em algum lugar, acho que foi em Cáceres mesmo, tratando que eram referentes a esses arquivos. Mas é muito difícil encontrar, pelo menos conhecer alguns colegas que se dedicaram a buscar esses documentos e que não tiveram sucesso. Então, e um dado que ajuda a entender isso, inclusive, a gente está aqui num dos principais bastiões do bolsonarismo nacional, né? Hoje, então, isso dá uma ideia e um pouco de luz para essa questão que você coloca. Até 2015, eu coordenei um núcleo de pesquisa, chamado Núcleo de Pesquisa em História, dentro da Universidade Federal, aqui no Mato Grosso, Núcleo, uma parte da instituição, ele tem o status de um departamento. Apesar de ele não ter servidor lotado nele e tal, até tem núcleos que têm servidores, né? O NEDIR, por exemplo, que é o Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional, tem servidores lotados lá, uma dúzia de servidores, inclusive, e um acervo documental maravilhoso para pesquisa, inclusive para pesquisa sobre ditadura. Mas o núcleo criado por mim, na verdade, ele não foi criado por mim, eu assumi o núcleo, porque o núcleo anterior que existia, ou a versão anterior dele, passou por problemas, as pessoas foram embora, ele ia fechar, e aí coube a mim retomar as atividades dele, eu rebatizei de Núcleo de Pesquisa em História, e ele funcionou de 2005 a 2015, e eu tenho um enorme, um bom conjunto, chamar de enorme ou exagero, né? Mas eu tenho um bom conjunto de alunos de PIBIC, VIC e PIBIC, orientados de graduação, dissertações, teses, projetos de pesquisa, financiados, inclusive, com produção. O núcleo foi muito ativo durante esse período, ele foi muito ativo, era uma sala muito agradável, porque ela estava sempre cheia de gente, vaso de planta, café, né? Uma alegria, né? Esse núcleo existe ainda hoje, mas o que acontece? Em 2015, eu saí para o pós-doutorado para trabalhar com essas temáticas que eu disse a você, eu fui, fiquei um ano fora do Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, em meados de 16, final de 16, eu assumi a coordenação do programa de pós-graduação, eu fiquei lá em 17, como vice-coordenador, depois fiquei 18, depois eu fiquei de 18 para 19, de 19 para 20, como coordenador. Então, foram três anos, mais ou menos, a coordenação do programa, e nesse meio tempo veio a pandemia. Então, o núcleo ficou em segundo plano, ou nem isso, porque você está no programa, você tem uma responsabilidade grande, tem que se dedicar à gestão do programa, e eu trabalhava lá dentro o dia todo, não dava para sair de lá. E aí, com a pandemia depois, a virtualização de tudo, e pronto. Agora, em 22, quando eu iria retornar ao passado da pandemia, etc., o retorno presencial, eu já tenho tempo de aposentar, estava seriamente pensando em fazer isso, mas eu fui convidado a assumir uma função no Instituto Federal de Mato Grosso, que é outra instituição federal, e eu vim para cá para trabalhar em cooperação técnica. Eu continuo trabalhando, eu continuo vinculado à UFMT, como professor do programa. Nas disciplinas online e naquelas que eu ministrei antes de entrar esse período, que foi o período que estava na coordenação, eu gostava muito das turmas da graduação, eles eram muito presentes. Eu sempre ministrei Brasil contemporâneo, então eu sempre falei muito da ditadura. Quando eu ministrava tópico especial, eu falava do Mato Grosso e aí falava dos impactos da ditadura no Mato Grosso. Então, isso chamava muito a atenção dos alunos. Então, eu sempre tive boas turmas e tinha uma boa relação com eles, gostava muito do feedback que eles me davam desse trabalho. Você tem alunos, sim, que perguntam, eventualmente até tentam fazer um questionamento. É curioso porque isso acontece tanto à direita quanto à esquerda. É bem interessante. Vou te contar um aluno de graduação que claramente tinha essa postura, mas é um caso, um aluno. Se eu tinha outros, eles naquele momento não se expunham, como hoje você vê as pessoas se expondo de modo tão claro. Eu fui para uma atividade, um desses eventos dos 50 anos do golpe e tal, em Rondônia, naquela época, governo Dilma Rousseff. E uma pessoa militante de um grupo, que eu não sei qual é, pegou o microfone e fez um discurso raivoso contra o governo Dilma, dizendo que nós ainda vivíamos numa ditadura, e questionando o governo Dilma pelos não feitos. Que, aliás, muitos aspectos sobre questões indígenas, para o Dilma foi muito... deixou muito a desejar. Para essa pessoa, por exemplo, eu me lembro que eu disse para ela, olha, moça, se nós vivêssemos numa ditadura, essa sua manifestação não seria possível. Então, está claro que você está forçando a barra. Não corresponde à realidade isso. Com esse perfil que nós temos hoje, que a gente vê muito, infelizmente hoje, inclusive, a convivência com as pessoas, não, não via, não. Eu não sei como é que os meus colegas estão vendo isso em sala de aula hoje, eu posso até conversar com eles sobre isso, mas eu não tinha isso, não. Mesmo nas disciplinas online, trabalhando durante 2019, 2020 e 2021, que a gente teve, na verdade, 2020 e 2021, nas disciplinas online, não percebia esses problemas, não. As pessoas participavam, se manifestavam, mas sempre de modo muito tranquilo, respeitoso, sem esse tipo de... sem nem denotar esse tipo de pensamento. Eu vim pra cá em 97, eu vim pra cá. Eu vim pro Mato Grosso. Os meus colegas em São Paulo riam muito de mim. Eles riam muito porque diziam que eu estava fugindo do Brasil, né? E eu, bom, paciência, né? Eu preciso trabalhar. Apareceu oportunidade e vou trabalhar, né? De fato, é um choque, né? Você muda completamente de lugar, né? O ambiente, outro clima, o clima do Cuiabá, com todo respeito, mas ele, às vezes, é hostil, né? Segundo semestre costuma ser muito quente, muito seco, né? Esse ano tá até gostoso até agora. A gente tá até achando estranho, mas... Então, é bastante hostil. Pra mim, foi uma mudança muito radical. E os meus colegas riam de mim, né? Porque... Mas, rapidamente, eu percebi que aqui havia um conjunto de oportunidades muito boas. E quanto mais eu entrei pro interior do estado, fazendo pesquisas, viajando pras cidades aqui, e o Mato Grosso tem dimensões muito diferentes de São Paulo ou do Rio, né? A gente anda mil quilômetros sem sair do estado fácil, né? Você viaja 24 horas de ônibus pra chegar de um lugar no outro. Enfim, você percorre estradas, às vezes, dezenas de quilômetros sem ver nada, né? Estados de terra, na chuva vira muita lama. Depende do lugar que você vai, você tem que estar preparado pra essas coisas. Enfim, quanto mais eu entrei pro interior do estado, quanto mais eu conheci o interior do estado, mais eu vi estrangeiros, mais eu conheci pessoas de outros países. Eles vêm muito pra cá, em busca de tudo. Eu encontrei gente pesquisando cupim, eu encontrei gente pesquisando espécies nativas vegetais, né? Me lembro de um australiano que tava em Juruena pesquisando mandioca nativa. porto-riquenho pesquisando clima. Tinha um economista norte-americano pesquisando a economia de assentamentos, né? Até esse eu recebi na minha sala. Ele ficou lá comigo um tempo, ele adorava café. Era um japonês, o Takeshi. Ele falava muito mal português, né? Eu não posso reclamar, porque eu não falo nada de japonês, né? Então, a gente se rirava com ele. Ele adorava café, tomava café o tempo todo. O Takeshi, ele era um doutorando em sociologia no Japão que pesquisava a economia dos assentamentos aqui no Mato Grosso. Como é que o cara escolheu esse tema lá no Japão? Deus sabe, né? Então, a gente... Eu encontrei muita gente, muita gente. E aí, nesse núcleo, um dia eu tô lá na minha sala, a gente ficava lá o dia todo, né? Eu sentava lá, ficava lá trabalhando o dia todo, mesmo com alunos e tal. Um dia eu tô lá, na minha salinha lá, quieto, batendo a porta, eu abro, o cidadão fala, ah, você que é o Vitale, lá na geografia me fala de você. Tá bom, o que eu posso fazer pra você? Eu tô interessando em falar sobre suas pesquisas sobre a Amazônia. Bom, esse cara, ele era professor da Universidade de Edimburgo, na Escócia. E aí a gente começou a conversar, eu fiz o pós-doutorado lá com ele um ano, e depois nós tivemos dois projetos financiados por uma instituição inglesa chamada Arts and Humanities Research Council. que aí nessa época ele já estava no País de Gales, em Cardiff. Com os recursos destes dois projetos, a gente fez eventos em Tabatinga, Culiabá, Cardiff, Porto Velho. O último evento que a gente fez foi em janeiro de 2020, foi em Oxford. A gente fechou o projeto com um evento em Oxford. Foi bem legal, foi uma experiência muito boa. e publicou algumas coisas, né? Tem um dossiê na Dinamarca, tem uma revista que publica em português, tem um dossiê na Academia de Geografia da PUC de São Paulo, eu acho, PUC de Minas Gerais. PUC de Minas Gerais. Tem um dossiê aqui na revista do PPGIS, tem um livro que saiu em 2021, né? Ele está comigo, tem exemplares dele comigo. Então, essa experiência sempre trabalhando com... E tem o que está saindo agora, que é o último, é o segundo projeto, o relatório está saindo agora, que trata dos impactos da pandemia sobre a população indígena no Mato Grosso. O projeto nasce antes da pandemia, e ele está voltado para tentar entender os riscos que os povos indígenas sofrem, né? Nesse momento delicado das questões do Brasil. Só que aí vem a pandemia, né? Esse projeto, originalmente, ele foi pensado para ser assim. Teria um centro na Unicamp, com alguns antropólogos de lá. Teria um núcleo no Mato Grosso do Sul, lá em Dourados, para trabalhar com algumas questões ligadas aos Guarani e Caioá. Aqui, no Mato Grosso, eu havia escolhido trabalhar com os Pareci, porque os Pareci tem uma situação muito peculiar aqui. E o meu colega, e um outro colega nosso, o Pedro Raposo, ia trabalhar no Amazonas, com os Chicuna, lá no Papajós, né? E aí, tinha dinheiro para tudo isso, etc. O recurso era financiado, o recurso era bem financiado e tal. Mas, veio a pandemia e tudo isso ficou parado, né? Então, durante 2020, o projeto ficou praticamente congelado, porque ninguém sabia como ia fazer isso. Em 2021, nós resolvemos, aqui no Mato Grosso, retomar o projeto. Como a gente não podia ir para as terras indígenas, por conta de restrições, riscos, né? Claro, né? Havia muito problema entre os diferentes grupos, né? Em todo o Mato Grosso, vários grupos indígenas, enfim, teve toda a ordem de problemas, né? Mas, nós, a gente tem uma, tem muitas pessoas desses grupos que são alunos da universidade. Então, nós contratamos essas pessoas, porque elas já estavam lá nas suas comunidades, elas já estavam lá, nós as contratamos com bolsistas, e elas gravaram as entrevistas lá e mandaram as entrevistas para a gente. E aí, com esse material, mais o estudo da documentação, tem, por exemplo, nesse ano rolou a questão da votação no Supremo do Marco Legal, né? A gente acompanhou, fez todo um levantamento disso, então, o livro vai sair com esse perfil, né? Alguns textos tratando dos riscos, das vulnerabilidades, a gente fez uma cartografia com alguns, por exemplo, em relação à terra indígena. Então, a gente fez uma série de levantamentos e aí um conjunto de textos escritos ou escritos a partir desse material que os próprios alunos nativos dos seus grupos escreveram. Inclusive, tem um que está em língua nativa. A gente vai publicar ele na língua, no idioma. Então, olha só. Tchau, tchau.